Olá meus amigos, dia dentista aqui no canto do guerreiro, já coloquei aquele moletom porque aqui no sul está frio, já terminei meus atendimentos e vou fazer um videozinho bem bacana para você que curte os vídeos do nosso canal, é claro porque eu sei, você já se inscreveu nesse canal e você já bateu na sua notificação e essa notificação acabou de vir aí no seu celular e você está vendo mais um vídeo nosso, beleza? E é claro que você vai continuar ajudando o canal, fazendo o que? Dando aquele joinha que vai ajudar o vídeo a ser impulsionado para mais pessoas, desses assuntos que a gente fala frequentemente sobre tudo na odontologia, dicas de saúde bucal e é claro, responda as suas perguntas. No último vídeo que eu fiz sobre as borrachinhas do aparelho ortodôntico e hoje atendendo um paciente aqui, ele me perguntou algumas coisas, doutor porque tem algumas borrachinhas que mudam de cor, porque tem outras borrachinhas que são mais estáveis e tem umas que ficam uma lasqueira, eu preciso trocar com poucos dias. Então eu separei aqui três conjuntos de elásticos, as borrachinhas que seguram o fio do seu aparelho, caso seja o seu aparelho de fio com borrachinha, tanto estético de porcelana, tanto com metálico e você vai entender o que funciona, beleza? Então funciona assim mais amigos, se você está usando o aparelho e este vídeo é direcionado para você que já usa o aparelho ou está começando no seu primeiro mês, no seu segundo mês e ainda está conhecendo como que funciona a mecânica ortodôntica, como que funciona o tratamento ortodôntico, você tem que entender que você pode sim escolher dentre várias cores da sua borrachinha. Mas eu vou separar em três grupos, algumas cores são neutras, as cores cristais e as cores de cor forte, ok? Então vamos lá, quando eu falo cor neutra, eu estou falando para aquele paciente que tem um aparelho metálico, ele usa o elástico, ele não usa o aparelho autoligado e ele quer uma borrachinha que fique meio neutra, que fica escondida um pouco, mesmo que hoje tenha máscara, ele não gosta de chamar atenção com suas cores. Então a gente pode usar um cinza, a gente pode usar um transparente, a gente pode usar um branco, o branco até chama um pouquinho a atenção, mas ele é neutro aqui. Essas cores, quando você está usando por um certo período de tempo, e ela pode ter uma alteração por causa da temperatura da tua boca, a composição da tua saliva, os alimentos que você ingere, a tua higienização, o tempo que você está com aquele elástico, enfim, muda de paciente para paciente, muda da marca da borrachinha, eu tenho uma borrachinha, outro dentista tem uma outra marca, pode mudar, beleza? Mas, geralmente, entre todas as marcas, para os dentistas e para quase todos os pacientes, estas cores aqui, amarelo, esvergenho, elas perdem a cor, elas desbotam e mudam de cor. Então, você tem que entender quando você está escolhendo a sua borrachinha, que você pode passar por isso, beleza? No último vídeo que eu fiz sobre a borrachinha, até coloquei sobre um aplicativo, o Bracemate, que você pode fazer uma simulação das borrachinhas, se essa é a tua vibe, está indo para o teu dentista lá e você quer escolher antes já qual cor, e aí vai ficar legal no seu aparelho, você pode ver, beleza? Quando eu falei de cores cristais, são aquelas cores mais vivas, e aqui eu coloquei alguns tipos de rosa, ok? De duas marcas diferentes, perdão. Então, são essas corzinhas mais fortes. E essas aqui, dependendo da marca dela, umas só desbotam e outras amarelo, mudam de cor. Tudo influenciado pela alimentação, pelo caso do paciente. Você tem que entender que tem que comparar com você, com o dentista que está indo. Você não pode comparar com a borrachinha do seu amigo. Isso é diferente. Então, essas cores, quando a gente pega, por exemplo, um azul perolizado, por exemplo, uma corzinha que pacientes do aparelho estético gostam, essa aqui, em muitos pacientes, muda bastante a cor, fica amarelada, fica acinzentada, fica esverdeada. Tive um paciente aqui que ficou preto. Eu acho que deu tanto vinho que ele tomava, beleza? Então, você tem que ter essa noção. E se você quer as cores, você entende que pode ter essa alteração. Ela pode desbotar, ou seja, ela pode perder a força da cor da borrachinha, ela pode mudar de cor. Se você quer que mude menos, as cores mais fortes são as mais indicadas para você, meu amigo. Azul escuro, vermelho escuro, preto, verde escuro, essas cores, elas mudam pouco. Depende de paciente para paciente. Se o paciente tem uma certa alimentação bem exagerada com corantes, aí não tem o que fazer. Vai mudar. Também pode mudar de borrachinha para borrachinha, como eu falei. De dentista para dentista. Usamos marcas diferentes, lotes de produção diferentes. Pode acontecer tudo isso. Mas, de resumo, as cores escuras, elas mudam pouco. As cores transparentes e cinzas, que são as neutras, vão amarelar. E as cores cristais, dependendo da marca e dependendo do paciente, elas podem desvoltar um pouquinho. E algumas sim, como o perolizado, podem ficar desverdeadas. Agora que você já sabe dessas alterações, você já está muito mais preparado para escolher a sua próxima borrachinha no seu aparelho. E se você não gostou disso e está pensando em colocar aparelho, calma, meu camarada. Você pode colocar esse aparelho aqui de cima, que é o aparelho autoligado. Veja que tem as peças metálicas. Tem alguns vídeos aqui embaixo sobre tipos de aparelho. Dá uma olhada que eu coloquei um zoom melhor e você vai entender. Beleza, meus amigos? O aparelho autoligado dispensa o uso de elásticos. Mas explicar esse aparelho é assunto para outro vídeo. Quer saber mais sobre borrachinhas? Escreve aqui embaixo. Quer saber mais sobre alternativas de aparelhos sem borrachinhas? Também escreve aqui embaixo. Se eubrar um tempo aqui no Cano Guerreiro, eu vou fazer um vídeo para você. Beleza, meus amigos? Agora eu vou embora, porque a minha esposa está me esperando para tomar aquela sopinha no frio aqui do sul do Brasil. Beleza, meus amigos? Não deixe de se inscrever no nosso canal, bate no like, bate no sininho. No próximo vídeo a gente se encontra.